Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que tá sendo pra mim usar o aparelho ortodôntico. Alguns de vocês pediram pra que eu comentasse sobre, então vamos lá. Bom, eu tô usando o aparelho tem mais ou menos um ano e eu coloquei o aparelho primeiro nos dentes de cima. No primeiro dia eu não senti incomodo nenhum. Eu coloquei o aparelho de manhã, almocei à tarde, comi normalmente, não senti incomodo nenhum. Já no segundo dia, nossa, eu senti uma dor muito ruim, uma dor incômoda, tô com vontade de tirar fora o aparelho. Mas a partir do quarto dia já não tava mais e foi tranquilo daí. Já os aparelhos nos dentes de baixo eu não senti incomodo nenhum. Assim, pouca coisa, muito pouca coisa comparado aos dentes de cima. Alguns amigos meus disseram que nos dentes de baixo doíam mais quando eu colocava o aparelho. Mas eu já achei que os dentes de cima doeram mais. Eu tô usando aparelho em todos os dentes, pessoal, só nos quatro acesos que não, né? Que é os dentes do juízo que o pessoal fala. A doutora disse que não vai aparelho neles. A gente tem quatro dentes do juízo, né? E a doutora disse que meus quatro dentes do juízo nasceram muito bem. Será que eu tenho muito juízo? Eu tô usando a doutora disse que meus quatro dentes do juízo nasceram muito bem. Eu tô usando a doutora disse que meus quatro dentes do juízo nasceram muito bem. Eu tô usando a doutora disse que meus quatro dentes do juízo nasceram muito bem. Eu tô usando a doutora disse que meus quatro dentes do juízo nasceram muito bem. Obrigado.